Linda, salvando a Jurema Sagrada, pedindo proteção a todos os caboclos. Sou caboclo, eu sou menino, meu pedaço é defesa. Tenho força na minha flecha, eu tenho força na Jurema. Tenho força na minha flecha, eu tenho força na Jurema. Sou caboclo, eu sou menino, meu pedaço é defesa. Sou caboclo, eu sou menino, meu pedaço é defesa. Tenho força na minha flecha, eu tenho força na Jurema. Tenho força na minha flecha, eu tenho força na Jurema. Tenho força na minha flecha, eu tenho força na minha flecha, eu tenho força na Jurema. A Sagrada Ruta Jurema Caboto trabalha no clima Jurema Guarani trabalhava no clima Jurema Lidonome botou no clima Jurema A reia caboclo no clima Jurema Salve a Jurema, salve os cabotos Salve os caboclos Salve os caboclos Ok Ok, caboclo Ok, caboclo Ok, caboclo Vamos, salve os dentes de ponto, caboclo Lema Minha Jurema 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 Minha Jurema 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 Minha Jurema, Jurema, Jurema minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Eu venho da minha cidade, xaravá o povo da minha banda Eu venho da minha cidade, xaravá o povo da minha banda Salve Deus e os caboclos de Aruanda, salve senhores mestres, Deus e o que eu manda Salve Deus e os caboclos de Aruanda, salve senhores mestres, o terreiro que eu manda Minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Eu venho da minha cidade, xaravá o povo da minha banda Eu venho da minha cidade, xaravá o povo da minha banda Salve Deus e os caboclos de Aruanda, salve senhores mestres, Deus e o que eu manda Salve Deus e os caboclos de Aruanda, salve senhores mestres, Deus e o que eu manda Minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Minha Jurema, senhora rainha, dona da cidade mais rachada é minha Salve a Jurema Sagrada Salve Jurema Sagrada Jureme, Jurema Sagrada